As águas límpidas da ilha e as suas elegantes palmeiras ofereceram uma hospitalidade paradisíaca àqueles que deixaram Bissau e outras cidades para durante três dias se convergir num ambiente de festa da música e da cultura no âmbito de Faldipobaki. Já na sua terceira edição, este festival, como é lógico, superou os precedentes em todos os capítulos. De Portugal, Tito Paris, França, Sidónio, marcaram presenças. Nicolau Gomes Vaz de Almeida, presidente da Comissão Organizadora, com os objetivos deste festival. Não tem que mostrar quem diz como é, não tem qualidade, não tem valores a nível da cultura, não tem que promover na cultura, não tem que mostrar como é, bobaque e um paraíso. E tudo que está na bobaque, não tem que pular fora, não tem que dar quintis de cunce lá fora, para ter uma quintis para bem ajudá-lo, para cumprir o que é que não miste. Não cultura e muito importante. Para Zé Manel Fortes, há ainda outras intenções. O nome está Faseca, bobaque, e terapoi bobaque no mapa do mundo. Não tem nenhuma propaganda que está façada sobre Guiné-Bissau. A nós não aposta para fazer uma batalha, para promover bobaque, para ter aqui mais, para não consorrer quintis de outra terra na Bíblia, para vir para o festival. Fernando Saldanha, responsável do governo do Poloro da Cultura, Juventude e Desporto, associou-se ao evento que presidiu. Cita profundamente como essa organizadora desse evento. Governo associado a dois primeiros festivais, também a este terceiro, enquanto Estado. Não é falar como é, é que é governo miste. Para não juntar assim à volta, ou no âmbito cultural, no âmbito desportivo, no âmbito juvenil, que há atividades de massa, de povo, de população. Nenhum momento, e que tem partido ABC, e que tem raça tal, e que tem religião tal, e tem só população de Guiné-Bissau, juntado na bobaque, para vir à organização, deste festival, que uma comissão, nobre na voz do secretário-executivo, se meias, se meias e te ensino-lhe a milhares. É neste propósito que a comissão convidou tudo e todos, grupos folclóricos, músicos tradicionais e modernos locais, de bobaque e outras ilhas, passando pelos músicos modernos de diferentes gerações, até aos de renome nacional e internacional, prestaram seus tributos, a causa que tem como denominador comum a promoção e valorização da cultura nacional. Neste capítulo, a imprensa nacional brilhou. Valdir Araújo e Nuno Sardinha Todos, da RDP África, de IEBOS, vieram, nomeadamente de Portugal e Inglaterra, oferecendo os seus contributos. Sado Júnior abriu e Justinho Delgado fechou. Foram mais de 23 músicos que desfilaram no palco, situados entre palmeiras da Estância Balneária de Bubaque, símbolo representativo da ilha. Cada um a seu jeito e estilo. Mas, Binhão, Sambalá, Cidónio, Zé Manel, Justinho Delgado e netos de Bandim, foram os que mais fizeram vibrar a assistência. Júnior abriu e Justinho Delgado, Júnior abriu e Justinho Delgado, no cana torna comendo, cruzou batista ósia. A este festival associou-se o consagrado músico cabo-verdiano Tito Paris, que interpretou repertórios bem conhecidos pelos guineenses. Júnior abriu e Justinho Delgado, Júnior abriu e Justinho Delgado, Atravessando mares e oceanos, o músico mal teve tempo para ensaiar o seu repertório. Mas, mesmo assim, se a fosse. A música não tem fronteira. Como sabem, eu acabei de chegar aqui hoje. Tive um ensaio muito breve com o violão, juntamente com os jovens que me acompanhou. Devo dizer que demonstrou a experiência e a responsabilidade. E nós tentámos vencer, não vencer o público, é o público que nos vence, mas sim vencer essa parte da música para juntar para tocar. E foi bom. Nós conseguimos. Sobre a sua participação neste festival, Tito responde. Nós, quando se fala disso, é no sentido onde é que este festival, todas as crianças crescem, não é? Este festival vai crescer imenso. E este festival vai crescer com as pessoas que estão atrás e também com a vossa injúria, que é da comunicação social, que tem que ajudar, e com a injúria de todos os músicos e cantores, principalmente cantores que são lusófono, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, etc., para ajudar este festival para crescer. Porque Cabo Verde começou a ser conhecido internacionalmente depois que começámos a fazer os festivais. E eu espero que Guiné-Bissau também vá no mesmo caminho, porque a Guiné é um país com muita potência. Vês, nós sentimos no ar a potência de Guiné-Bissau. Tenho as pernas para andar. Quem pensa que Tito está distanciado da cultura nacional está redondamente enganado. E isto não é da gorra. Eu sempre tive ligação com a música guilhese. Eu sou muito amigo pessoal do Justino Delgado, o Estevam Gibson, gravei. Fiz uma parceria com o Clique, no Diz Dele, no Diz Dele. Em 1975, tinha eu 11 anos. Tenho orgulho a dizer a toda a gente, porque poucos guilhenses sabem, porque eu abri o conselho do Zé Carlos Soares, ou seja, os cumbianos de Asser, em São Vicente, os meus colegas. E devo dizer que eu tenho com Guiné-Bissau muitos anos de alma, mente, de cultura e de amizade. Tito, a viagem foi rápida, andou para perceber muita coisa, sobretudo da paisagem, da Guiné-Bissau, da maravilha que esse país tem. De Bubac, que impressão tem? De Bubac deve dizer que eu sinto-me em casa. Primeiro sou da Índia. Sou de uma ilha chamada de São Vicente. Eu sinto-me em casa. De Bubac é mais verde, claro. Mas devo dizer que eu hei de voltar, se Deus quiser, de Bubac, talvez com a minha família, devia passar aqui uma semana, quem sabe. Isso é fantástico. e tentar compor alguma coisa e trocar a experiência com os músicos da Guiné, que é o que os humanos deveriam fazer, trocar a experiência. De Bubac, onde viajou de um pequeno aeronave, o músico foi cabeça de cartaz deste festival que prometeu mais participação. Começar é que é mais difícil. Daí, eu acredito. O impacto deste festival viveu-se e foi sentido ainda no oceano. Dá para dizer que aquilo que não vem ali não começava que dá sentido. Numa viagem segura, a bordo do navio expresso, os bisauenses, pávidos para poderem desfrutar das praias, de mariscos, vinho palma e outras referências da gastronomia das ilhas, vibraram muito cedo. Ao som da música, a viagem de quatro horas foi pouco sentida. Música Música O que é isso? Já à vista dos donos da terra, os comandantes Yaya e Carlos roncaram o navio à altura daquilo que a viagem deste nível requer. O desembarque foi organizado e pacífico. O calor humano não faltou, como também os conselhos próprios para aglomerações desta envergadura e, sobretudo, quando diz respeito aos jovens. Já hospedados, todos os caminhos deram para a estância, local que abrogou dezenas de barracas onde de tudo havia bebidas, músicas e mais que podia tirar água na boca a qualquer um. Foi assim durante os dias 22, 23 e 24. Começava a tardinha e terminava só de madrugada. Foi uma Páscoa bem memorável para todos que tiveram a felicidade em testemunhar. Foi uma Páscoa bem.